Estamos aqui na Escola Estadual Sara Kubitschek, Ipiranga. Sou estudante de Pedagogia da UNINTER, do Polo Tebeste. Meu nome é Ana Maria dos Santos Bajur, RU 2417356. Meu nome é Márcia Alves, RU 2139622. Bom dia! Seja bem-vinda à nossa Escola Sara Kubitschek, Ipiranga. Ela fica aqui na rua José Clemente Pereira, número 91. Ela foi fundada em 20 de março de 1952. Funcionava no Salão Vicentino da Paróquia, com o nome de Igreja e Escola Santelê. Em 5 de abril de 1953, foi instalada em terreno e prédio próprio, na Rua Maura 749, Bairro Ipiranga. Era uma construção de madeira, com o nome de Escola Estadual Sara Kubitschek, Ipiranga. Esse nome foi em homenagem ao então governador do Estado, Dona Sara Kubitschek de Ipiranga. A atual diretora sou eu, Norma Lúcia Pereira. Eu estou aqui desde 2016. Estou na direção. A vice-diretora é a Márcia Ricaltoni Alves. E nós trabalhamos aqui com os alunos do primeiro ao quinto ano. Nosso foco é a aprendizagem dos alunos. Nós temos também a educação inclusiva. Nós atendemos alunos com síndrome de Down. Nós atendemos alunos com autismo. E esses alunos, eles têm o apoio. O apoio, ele fica até com três alunos. Então, nós temos dois alunos na parte da tarde. E nós estamos também com três alunos na parte da manhã. Eles socializam muito bem com os nossos alunos. Todos os respeitam, tratam muito bem. Eles se identificam mesmo com esses alunos. Eles participam das danças, das festas, na hora do recreio. Há um respeito muito grande entre eles. A nossa clientela aqui é uma clientela muito boa. Próximos aos bairros aqui. E a nossa equipe também é uma equipe de profissionais competentes. E com a miss pela educação de comunidades.